clareza e acumular... Ai, que susto, cara! Achava que sei lá que merda era essa... Ah, Jesus! Fala, galera! Falando aqui diretamente de mais um paraíso da Costa Rica, Playa San Juanillo, e aqui gostaria de compartilhar com você uma dica rápida sobre minimalismo em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, vários estudos mostram que quando você mantém o seu ambiente de trabalho repleto de coisas, post-its, livros, papeizinhos, cartas, acúmulo de um monte de coisa desnecessária para a sua produtividade, você tem um impacto muito negativo no que você vai conseguir gerar de valor aí no seu dia a dia. Então, você precisa ter uma atitude mais minimalista, né? Para quem não conhece essa filosofia de vida, é você focar no essencial, eliminar tudo o que é desnecessário, é ter clareza do que você deixa entrar na sua vida, com mais sentido, e por isso que você deve aplicar esse conceito também para o seu ambiente de trabalho. Se você trabalha em casa, se você trabalha numa baia, no escritório, se você trabalha andando muito de carro também, se você faz parte de equipe de vendas, enfim, não importa qual é o seu ambiente de trabalho, você precisa ter mais intencionalidade na forma que você organiza as ferramentas e como que você organiza a sua vida ali no local onde você mais trabalha no dia a dia. Isso passa por papeizinhos, coisas ali, ferramentas, aquele acúmulo de um milhão de lapiseiras e canetas sem carga e post-it para tudo que é lado, sai limpando isso tudo porque não vai te gerar valor, você acumular isso vai te causar mais distração, mesma coisa para o seu desktop, aqueles aplicativos e ícones e atalhos, e arquivos que você salva, PDF, que vai se tornando uma coisa infinita, depois você nunca encontra o seu bom documento, você precisa ficar usando a ferramenta de busca o tempo todo, isso não é produtivo, mesma coisa com o seu celular, dê uma limpa ali em fotos, arquivos, então você precisa olhar para o seu ambiente de trabalho, as ferramentas que você utiliza aí, computador, celular, tudo isso de maneira mais intencional para eliminar o desnecessário, focar naquilo que realmente vai te trazer valor e ter uma limpeza, uma clareza, uma tranquilidade, uma paz no local que você está trabalhando, porque senão você acaba criando muita distração e esse peso ali da falta de organização vai ter um impacto na sua produtividade. Então tenha atenção para isso, não dá mole, vou fazer aqui o desafio do barbo agora. Pegue aí um dia e comece pela sua escrivaninha, onde você trabalha, as gavetas, dê uma limpeza geral, eliminando tudo aquilo aí que não tem mais valor para você, depois, no segundo dia, vá para o seu computador, limpe seu desktop, organize melhor as suas pastas e depois, no terceiro dia, vá para o celular. Tente dar uma limpeza, uma organizada geral aí nesses três pontos, porque assim você vai sentir uma paz de espírito minimalista aí no seu ambiente de trabalho e que não tenho dúvida nenhuma que vai ter um impacto super positivo na sua organização. Foi isso, galera, mensagem rápida aqui, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário embaixo para a gente continuar essa conversa e compartilhe esse vídeo com seus amigos e lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações lá, dando a badalada no sininho, porque assim você não vai perder nenhuma dica no futuro. E se você gosta desse estilo de vida, mais nômade, mais minimalista, me segue lá no Instagram, arrobaianpbos, que eu venho compartilhando hacks diários, fazendo várias lives aí para gerar valor para você. E se você quer saber de histórias de pessoas que vêm se reinventando aí, sua carreira, seu estilo de vida, mais sentido, liberdade, qualidade, siga-me no podcast Lifehacker Talks, dá uma olhada em todas as plataformas, você vai conseguir ouvir várias histórias inspiradoras. E dá uma olhada nos outros vídeos aqui no canal para continuar essa jornada de desenvolvimento onde eu falo muito do conceito da vida exponencial e te ajudar a olhar para 10 grandes áreas da sua vida para reinventá-las na maneira que fizer sentido para você. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho